Olá meus amigos e minhas amigas, veja bem, aqui nasceu alguns matinhos aqui no carnimão, aqui tínhamos coentro e a gente não teve tempo de plantar novamente, então vamos aqui hoje renovar essa terra e vamos aqui plantar umas alfaces e vamos ver aqui o resultado, então se você quer ver aqui o resultado dessa alface aqui, já se inscreve no canal para vocês verem os próximos vídeos, aqui é um pé de Eva Santa Maria, vamos tirar para dar paz para as galinhas, isso aqui chama de Eva Santa Maria, a gente chama de Mastruz, aqui temos uns pés de serrais, temos aqui alguns trevos, se trevo, tem gente que fala que trevo traz dinheiro, se trevo trouxer dinheiro eu vou ficar muito rico, porque aqui dá muito trevinho, muito trevo mesmo, então essa aqui eu vou jogar para as galinhas, elas gostam muito e aqui eu vou renovar essa terra, eu gosto muito de renovar a terra com o adubo de vaca né, o esterco de vaca é muito bom para renovar a terra, porém, ó, a terra aqui tá bem molhada, ó, vou fofar aqui, a gente puder aqui trazer aqui um esterco de vaca, esse é muito bom para cá, para a terra é muito bom, essa terra aqui é bem, aqui tem esterco de galinha junto também, mas ela tá um pouco fraca, o bom para isso aqui é se eu puder aqui trazer um esterco de vaca, ultimamente eu não tenho encontrado, o meu fornecedor de esterco de vaca, ele falou que tá chovendo muito, não dá para catar esterco de vaca, então eu vou fazer assim, eu passei na casa de ração, onde vem ração, para a galinha, e lá eles me deram o adubo, falou para mim ter cuidado, não pôr muito, para não queimar a planta né, falou para mim pôr pouco, então eu fofei aqui ó, aí aqui eu vou fazer assim ó, todinho, você vê que da terra é fofa bem, o esterco da vaca, ela deixa essa terra bem fofa, porque ela é capim né, ela vai se decompondo e ela vai se vendendo de adubo, porque no que é capim ela vai trazendo aí um adubo baixo melhor para essa terra, bom, vamos fazer assim ó, eu vou pôr pouquinho, para não queimar a planta, eu vou usar aqui esse adubo aqui ó, aqui vem na casa de ração, ele falou que se eu tiver uma planta aqui assim, eu pôr uma colherzinha em redor, então eu vou pegar aqui ó, como se fosse umas três colherzinha ó, e vou, vou aqui ó, não vou pôr muito não, se eu pôr muito é perigoso, queimar a planta, ó, vou pôr mais um pouquinho aqui ó, mas acho que já está bom, não pôr muito não, se pôr muito queima a planta, então o que é que eu vou fazer, eu vou misturar aqui, segundo, ele me passou lá, tem que fazer assim, eu nunca usei adubo assim, nesse formato, eu gosto de usar esteco de galinha, ou, esteco de vaca, esteco de galinha eu usei, não gosto muito, não gostei muito não, aqui tem esteco de galinha, mas não deu um coentro muito bom não, agora coentro bom, daí é na, como é que diz, na, no esteco de vaca, então eu vou pôr aqui, limpar limpinho, e depois eu vou plantar, depois com coentro, para ver, vou mostrar, agora eu comprei aqui, aqui, aqui as caras de ração, ela, caras de ração, algumas, onde vende planta, elas, vende aqui umas alface, essa alface aqui já está um pouco velhinha já ó, já dá para ter feito muda faz tempo, aí eu plantei aqui que são, oito pé, oito não, é oito pé, então eu vou fazer assim ó, ele já vem assim ó, no cubinho aqui ó, para a gente conseguir, fazer, um trabalho legal, então eu vou, fazer assim ó, ó, pôr aqui, vou dividir certinho aqui, para depois eu, é plantar, a vantagem que você está vendo esses cubinhos aqui, a gente vai, fazer legal aqui ó, então aqui, vou plantar aqui, certinho aqui ó, e ó, vai sobrar um pezinho, esse pezinho aqui eu vou plantar em outro lugar, porque se plantar muito próximo, não dá muito certo, porque eles, eles, eles crescem muito, eu não sei se isso aqui vai crescer bastante, porque o adubo é diferente, aqui é simples de plantar gente ó, faz um buraquinho aqui ó, e a terra aqui ó, não precisa nem pegar na terra, depois é só aguar, faz assim, isso aqui ser maravilhoso, então aqui você pega e faz assim ó, a alface gosta muito de água, você pode aguar bastante, está chovendo muito né, então, a alface gosta muito de água, porque tem, tem profissão de alface que é só na água quase né, então, ó, facinho, facinho, isso aqui pode ser num vaso, na, numa, numa varanda, alface dá muito fácil, aqui ó, então aqui eu vou, aqui eu vou fazer assim, vou trazer esse pezinho mais para cá, vou fazer esse pezinho mais para cá, vou plantar um aqui bem no cantinho ó, que é o facinho da, ó, bem no cantinho aqui ó, e aqui eu vou trazer um para cá, para ficar um pouco mais longe ó, vou puxar esse aqui para cá ó, se você passar bem cantando, comendo a amora gente, isso é uma maravilha viu, cadê o outro pezinho aqui ó, ó, aqui eu tenho um pé de amora, se você passar bem minha amora de manhã cedinho, então isso é muito importante, pronto, aqui eu vou puxar um pouco mais para cá, e esse aqui eu vou puxar mais para cá, para poder, aqui ó, puxar mais para cá, e esse aqui vou vir mais para cá, vou regular aqui certinho ó, vou, ó, adaptar aqui ó, não vou mais fazer enfim, ó, pronto, então aqui, esse aqui eu puxo mais para o cantinho, pronto, esse aqui você pode fazer no que tal da sua casa, pode fazer em qualquer lugar, então aqui, tá bem legal aqui ó, pronto, tem que esperar aqui, esperar aqui agora, aguar e esperar ele crescer, e vai aí, se inscrevendo no canal, para ajudar o canal, aí depois, quando ele for crescendo, você vai jogando uma terrinha aqui para igualar aqui eu posso, isso aqui eu usei aqui um plastificante, para não dar umidade né, veja bem aqui como é que está as minhas alfaces, após uns sete, oito dias que eu plantei ó, elas crescem muito rápido, enquanto mais água tiver aqui, melhor para elas viu, o alface gosta muito de água, então, aguar aqui ó, toda de dar aguadinha aqui ó, mesmo estando molhada, é bom aguar viu, veja bem meus amigos e minhas amigas, após uns dez dias de plantio aqui que eu fiz da minha alface, olha aí ó, olha como está bonitinho aí ó, que maravilha, lembrando muita água, tem que ter muita água, tem que aguar bem mesmo, a alface, quanto mais água, melhor ela fica e cresce mais rápido, bom então, meus amigos e minhas amigas, está quase no ponto, falta mais aqui uns dez dias para chegar, uns dez a cinco dias para chegar aqui na fase adulta, mas olha só, como é que está aqui essa alface aqui ó, ela cresce mais ainda, se vocês querem ver como é que vai ficar aqui, vocês seguem os próximos vídeos, a não ser que alguém pegue alguns pés para fazer aqui uma salada, que está quase no ponto, está muito linda mesmo, olha só, que maravilha ó, e é isso aí minha gente, ficamos por aqui, um forte abraço, caso ninguém pegue aqui essa alface para fazer uma salada, nós estaremos mostrando para vocês em outro vídeo, então gente, olha só que beleza, isso aqui você pode plantar num vaso, no quintal da sua casa, na varanda do seu apartamento, e isso pode sim, é só ir na casa de ração, comprar terra pronta, pegar um pequeno vaso e fazer o seu plantio, o bom mesmo é esterco de vaca, mas se não tiver, você compra a terra, vai na casa de ração, compra o adubo e você vai ter isso aqui ó, daqui uma semana, seis, sete ou o dia, isso aqui dá uma salada para vinte, trinta pessoas comer, uma maravilha, fui, um abração, tchau minha gente, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, se inscreve se não for inscrito hein, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.